Segunda-feira, 31 de agosto. Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 23 anos agredido a socos e pauladas. Fim de semana de registros de ocorrências com balões. Cinco pessoas foram detidas. Oportunidade abertas às inscrições para o processo seletivo do Colégio Embraer. E a importância do diagnóstico precoce da esclerose múltipla, uma doença autoimune. Boa tarde, o Bande Cidade começa agora. O fim de semana foi marcado por um crime brutal. Um jovem de 23 anos foi espancado até a morte em Pindamonhangaba. A polícia já tem suspeitos do homicídio. Detalhes com a Débora Pedroso. Olá, Nicolini. A Polícia Civil passou a noite do sábado ouvindo várias testemunhas desse crime. A vítima, o Bruno Bonfim, de 23 anos, participava de uma festa no bairro do Xangrilá, em Pindamonhangaba. E na saída dessa festa, segundo testemunhas, ele teria presenciado uma briga. Ele interviu para evitar que a vítima fosse agredida e, no final das contas, o Bruno acabou sendo o alvo das agressões. Todas essas informações, a polícia apurou até agora com testemunhas. Segundo essas testemunhas, o Bruno foi agredido a pauladas e pedradas. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi localizado em uma vala, perto do local da festa. E aí, a polícia agora está apurando, diz que tem aí suspeitos desse crime brutal e que deve divulgar essas identificações em breve. É com você aí no estúdio. Obrigado, Débora. Violência também em Guaratinguetá. Dois homicídios foram registrados neste domingo. Pela manhã, o corpo de um homem de 24 anos foi encontrado com marcas de tiros em um córrego do bairro Vila Brasil. Durante a tarde, um homem de 28 anos foi morto no bairro Parque das Garças, também com tiros. A vítima já tinha passagem pela polícia. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi localizado. E teve também quedas de balões no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, cinco pessoas foram flagradas na prática. Em Pindamonhangaba, um balão caiu numa fiação de energia elétrica. Quem tem mais detalhes é o Marvin Pinho, direto do estúdio da Band Vale FM, em São José dos Campos. Oi, Marvin. Boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Quatro homens foram detidos e um balão apreendido pela polícia ambiental, nesse domingo, em São José dos Campos. O balão foi monitorado enquanto sobrevoava a cidade, até cair no bairro Santo Ivo. As pessoas que acompanhavam o balão para fazer o resgate foram conduzidas ao plantão policial da cidade. Eles vão responder por crime ambiental e foram multados em 20 mil reais. Ainda em São José dos Campos, um homem também foi multado depois de ser flagrado resgatando um balão na rodovia Carvalho Pinto. E no sábado teve uma ocorrência semelhante em Pindamonhangaba. Foi no distrito de Moreira César. O corpo de bombeiros foi acionado por uma ocorrência de queda de balão em fiação elétrica. Não houve incêndio. Só lembrando que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena prevista, caso o autor do lançamento seja identificado, é de detenção de até três anos ou multa. Marvin Pinho para o Ban de Cidade. Obrigado, Marvin. Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado nesta manhã na Via Dutra em São José dos Campos. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 157 na pista sentido São Paulo. A vítima estaria com colegas de trabalho tentando atravessar a rodovia, que não tem passarela nesse ponto, quando foi atingida por um carro que não conseguiu desviar. O motorista foi submetido a teste do bafômetro e não apresentou consumo de álcool. No litoral, praias cheias de banhistas de dia e de noite. Teve até fluxo, cerca de 800 pessoas. Parece que a pandemia já acabou no litoral. Conrado Balut, vem com informações direto do estúdio da Band Vale FM em São Sebastião. Boa tarde, Conrado. Olá, Nicolini. Boa tarde para você. Apesar das temperaturas caírem um pouco nesta segunda-feira, faz um friozinho e venta bastante aqui no litoral norte. Durante o final de semana, foram registradas altas temperaturas, o calor foi bastante intenso e por isso muita gente decidiu sair de casa. Há registros de que as praias em toda a região estiveram completamente lotadas durante os dois dias de final de semana. Fez mais de 30 graus aqui na região, então as pessoas puderam aproveitar o sol. Há as recomendações para que ainda se evite aglomerações, utilize as máscaras mesmo estando nas areias das praias. Os esportes coletivos ainda não estão autorizados, mas as prefeituras já não falam mais em tom de proibição, e sim em tom de recomendação para que as pessoas se cuidem e evitem as aglomerações. Já na noite de ontem, ou melhor, na madrugada, entre sábado e domingo, por volta das 4 horas da manhã, a Polícia Militar teve de fazer uma ação em Ubatuba, ali na pista de skate, na região central, porque acontecia aquele chamado fluxo, o rolezinho dos jovens que estava incomodando a vizinhança. Segundo a Polícia Militar, tinham cerca de 800 pessoas fazendo aglomerações, uso de bebidas alcoólicas, tinham carros bloqueando a avenida, enfim, estava gerando bastante transtorno com a vizinhança, que acionaram a Polícia Militar. Houve confronto entre as pessoas que estavam no local e os policiais militares. A PM teve de usar bombas de efeito moral para dispersar em uma ação que acabou não resultando em nenhuma prisão, e segundo a PM, ninguém ficou ferido, mas conseguiu conter este fluxo, este rolezinho que aconteceu na madrugada, entre sábado e domingo, na cidade de Ubatuba. Volto com você, Nicolini. Na verdade, um rolezão, Conrado. Obrigado pelas informações. Boa tarde. Em São Sebastião, um homem de 43 anos morreu após cair de um cruzeiro neste domingo no bairro do São Francisco. Escuta só, segundo a Polícia Civil, a vítima teria subido no monumento que fica em frente ao convento Nossa Senhora do Amparo, para tirar uma foto, só que o topo da cruz não aguentou e se soltou, como a gente está vendo aí. A vítima caiu de uma altura muito grande, o homem chegou a ser socorrido ao hospital por familiares, que estavam no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As peças da cruz, que são patrimônio histórico e tombado, foram recolhidas e serão restauradas. O próprio convento é um ponto turístico com mais de 400 anos de existência. A Guarda Civil interditou o local. E um homem de aproximadamente 34 anos morreu depois de se afogar na represa do Jaguari, em São José dos Campos. Foi na tarde de ontem. A vítima nadava na companhia de amigos e desapareceu na água. Os bombeiros foram acionados, fizeram buscas com três mergulhadores, que localizaram o corpo no início da noite. Agora ao vivo, imagens de São José dos Campos. Hoje os termômetros podem chegar aos 28 graus. O calor segue durante toda a semana. A gente volta já já com mais notícias para você, agora meio-dia e 57.